No curso do Saber Direito, a matéria é processo civil. A advogada e professora Nádia Rabelo ensina as formas de aquisição de propriedade a partir da uso campeão e comenta as mudanças que o novo Código de Processo Civil trouxe sobre o tema. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Nádia Rabelo, atuo na área de Direito Civil e Direito e Processo do Trabalho. Sou advogada e professora universitária. Durante o decorrer da semana estaremos tratando da matéria uso campeão. Na aula passada falamos da questão da uso campeão ordinária. Iremos trabalhar todas as suas formas. Hoje iremos trabalhar a questão da uso campeão extraordinária. Iremos abordar todos os temas da uso campeão extraordinária com todos os seus requisitos. E para começarmos, vamos acompanhar pelo artigo da uso campeão extraordinário, de onde ele encontra o seu fundamento. A uso campeão extraordinária está ali prevista no artigo 1238 do Código Civil. No artigo 1238, que eu gostaria que me acompanhasse na leitura agora, ele especifica quais são as formas e os requisitos. Vamos lá? Isso quer dizer o quê? A uso campeão, ela requer um espaço de tempo, qual seja 15 anos. É o que a gente chama de prescrição aquisitiva. Você precisa respeitar um certo e determinado tempo para ter o direito. Na prescrição aquisitiva da uso campeão, extraordinário, são 15 anos. Ela requer alguns requisitos específicos, como por exemplo, a posse mansa, contínua e pacífica. Primeiro, só lembrando o que é posse. A posse se caracteriza por estar na propriedade. Quem detém a posse, quem está com o bem. Propriedade e posse são duas coisas bem distintas. Propriedade, proprietário é aquele que está registrado lá no cartório de registro de imóveis. Posse é quem está com o bem. A posse, ela pode ser, nós estamos lembrando, a posse pode ser justa ou injusta. A posse justa é aquela que, ela se qualifica porque você está devidamente instituído na posse. Por exemplo, quando você tem um contrato de aluguel, você respeitando o contrato, adquirir a posse, essa é a posse direta. O locatário, a pessoa que alugou o imóvel, ele é o proprietário. Ele estando registrado como proprietário lá no cartório de registro de imóveis, ele te passou aquela posse. Então, você vai cuidar, zelar pelo bem. Porém, você não tem um dos principais requisitos, que é o ânimo de dono. A posse, neste caso, é a posse precária. Você, a propriedade. Propriedade é quando você já está devidamente registrado lá no cartório de registro de imóveis, em quem consta, o nome de quem consta, o devido bem. Animos domine, que é um dos requisitos principais e essenciais. O que é o ânimos domine? Quando você está devidamente investido na posse, você precisa cumprir certos requisitos para atingir a uso capião, para você ter o direito da prescrição aquisitiva. Quais são? A posse, ela tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta. Posse mansa, ela não pode estar viciada. Quais são os vícios da posse? Lembra lá que a gente falou, clandestinidade, precariedade e violência. A posse, ela não pode estar violenta, ou seja, a pessoa adentrou a posse por força. E se mantém na posse pela força. A força necessariamente não precisa ser a força bruta. Você pode estar instituído também na força, fazer a pressão psíquica, a violência psicológica também é configurada como violenta. A posse, clandestina. Posse clandestina, até brinquei com aquela questão da musiquinha, esse amor clandestino. Ainda bem que eu estudei, né gente? Não vivo de música, mas vamos lá. Clandestina é aquilo que é escondido, é aquilo que ninguém está sabendo. Quando você adentra a posse, sem que ninguém saiba que você está nela. E nós temos a posse precária. O que é a posse precária? É a posse que você, utilizando da boa fé de terceiro, você adentra a posse, porém, você abusando da boa fé dele, abusando da confiança dele, você fica na posse. E depois vem a legal, usa o campeão. Eu falei da questão do comodato. Que a pessoa deixou você morar, eu deixo a pessoa morar gratuitamente e depois ela vem a legal, usa o campeão. Não, não pode. Isso daí é a posse precária. É você abusar do terceiro, da boa fé do terceiro. Quando a gente está falando aqui da posse precária, A gente lembra também da questão do uso, do uso fruto. E todas essas posses, elas também têm um momento que ela pode cercear a questão da injusta. A posse, ela sendo justa, você é tranquilo. Agora a posse injusta, quando é que ela pode ser já uso campeão? A partir do momento que cessou aquele motivo que causou a injustiça. Por exemplo, cessada a violência. Cessada a violência, pode-se contar um prazo de uso campeão a partir daí? Pode. Deixa de ser ato de mera tolerância. Ele passa, a partir daquele momento, contar o prazo. A posse é precária. Tá, é um tema até controverso, a questão da precariedade. Nós temos entendimentos que diz que não é possível na precariedade nunca ser arguida o uso campeão extraordinária ou ordinária. Ou seja, qual for a espécie de uso campeão. Porém, nós temos entendimentos também de que a posse precária, ela sim, também pode ensejar o uso campeão. Como é que é isso? A partir do momento em que cessou a precariedade. Exemplo. Cedir um terreno por certo e determinado tempo, para uso. Tá, cedir por certo e determinado tempo. Cessou o uso. Vamos colocar especificamente o uso fruto. Cessou. Tá, finalizou o contrato. Eu tenho um contrato ali formal. Finalizou. E aí a pessoa foi ficando ali no bem. E o dono abandonou por total. Ah, quer saber? Não quero nem saber mais desse terreno. Não, deixa lá. Quem quiser que cuide. Tá, a partir desse momento, ele pode sim se tornar. Eu entendo que pode. Há decisões, há entendimentos também que entendem que pode. Já há posicionamentos com relação a isso. Porém, ainda tem uma certa dificuldade em se provar o momento em que cessa essa parte da injustiça, da posse injusta. Continuando ainda nos requisitos, o tempo. Tempo. O prazo para uso capião extraordinário é de 15 anos. Esse prazo da prescrição aquisitiva. A partir dos 15 anos, você precisa cumprir esse requisito, requisito obrigatório. Ah, eu tenho até, não é até 15 anos, são 15 anos. A partir dos 15 anos, você pode adentrar, pedir a tutela jurisdicional para proteger. Seja ela jurisdicional, seja ela administrativa, que a gente vai, posteriormente, estudar sobre a questão administrativa e as mudanças com o novo CPC. O Instituto da Uso Capião Administrativa veio para solucionar muita coisa, tirar um pouco do judiciário. Porque o judiciário, de certa forma, encontra-se muito sob o Estado, muito pesado. Todas as demandas vão para lá e essa forma administrativa realmente é muito boa. E foi um passo, eu digo que um passo imenso hoje no processo. Sem oposição. A questão da oposição, quando a gente fala da oposição, não basta a reclamação. Se você está ali no bem, fica só reclamando e tal, e não toma nenhuma medida cabível, então você não se opôs. Se opor, ele tem que ser de forma que fique conhecido e sabido. Não basta a mera reclamação. O mero dissabor não significa oposição. Aí, como é que eu faço para entrar com oposição? Por exemplo, um aviso de recebimento. Manda um AR, mandando a pessoa sair. Se opõe de alguma forma que você possa, amanhã ou depois, provar o seu direito. Manda um aviso de recebimento. O que é um AR, né? Nem todo mundo é obrigado a saber. O AR é um aviso. Você vai no correio e faz uma notificação, um aviso de recebimento. Uma carta com aviso de recebimento. A pessoa vai ter que assinar para receber. E aí, a partir dali, você já tem uma oposição. Já tem entendimento nesse sentido. Animos domine e objeto hábil. Outra coisa. A gente falando animos domine. A pessoa agiu como dono. As pessoas têm que enxergar. É a visão externa. Objeto hábil. Tem que ser hábil. Não vou alegar a uso campeão aqui da TV Justiça. Ah, não é porque eu estou aqui que eu vou alegar a uso campeão daqui. Bem público não se alega a uso campeão. Apesar de já haver alguma divergência. Eu, particularmente, acredito que, em certas ocasiões, em certas situações, caberia sim a uso campeão. Mas, ainda é uma questão muito temerária. Grande parte dos doutrinadores... Grande parte, não. A maioria, a maioria, eu falo maioria mesmo. A maioria diz que não. Não cabe uso campeão de terra pública. De bem público. Porém, eu me filio à corrente minoritária. Minoritária mesmo, quando eu falo. Minoritária, como, por exemplo, do nobre e saudoso, nosso querido Cristiano Chaves. Ele fala que sim, que pode haver uso campeão de imóvel público. Mas, é uma questão ainda muito controversa. É uma questão que deve ser debatida, até mesmo porque a Constituição Federal não permite uso campeão de bem público. Mas, iremos falar depois num tópico específico sobre isso. A questão do justo título e da boa-fé. Lá na ordinária, nós falamos muito dessa questão da justo título e boa-fé. Aqui, não. Aqui, a gente não fala em justo título e boa-fé. Aqui, não precisa desses dois requisitos. O lapso temporal é maior. Como vocês notaram, o lapso temporal aqui é de 15 anos. Lá era de 10, podendo cair para 5. Aqui é de 15. Os 15 anos é justamente por isso. O justo título e boa-fé são duas coisas que são dispensáveis na uso campeão extraordinária. Que fique bem claro, na extraordinária. A outra, não. A questão da boa-fé. Quando a pessoa adentra, a gente falou da posse, agorinha da posse, posse injusta que se divide em violenta, clandestina e a precária. Ela se enquadra aqui. Porém, cessada. Eu entendo que cessada a clandestinidade, cessada a violência. A partir de cessada. Por quê? Porque quando você está numa ameaça, a pessoa não vai querer alegar. Tem que ter uma tutela jurisdicional para isso. Tem que ter uma proteção do Estado para isso. Então, a pessoa que está ali na posse e que está sendo ameaçada, ela com certeza não vai querer alegar o uso campeão. Justamente por querer se proteger. Então, a boa-fé. Neste caso aqui, ele está falando que quando você adentra a posse, você não tem um título. É o caso, a gente tem um caso até, onde eu trabalho, que fala o seguinte. A gente tem, o camarada comprou só um lote, só um terreno. E não tinha ninguém nos outros terrenos em volta e ele cuidou dos terrenos em volta. Ele foi cuidando, foi cuidando. Vamos puxar a cerca mais para cá, vamos puxar a cerca mais para lá. Vamos, resumindo, ele está com um terreno grande hoje. Essa posse aí foi de boa-fé? Não, não foi. De certa forma, não foi. Ele foi cuidando, só que ele sabia que aquele terreno tinha dono. Ele sabia que não era dele. Ele foi cercando, ele não tem um título dali. Ele foi cercando, foi cercando. Resumindo, passaram-se agora 15 anos. Aí ele nos procurou entrar com a ação de uso campeão extraordinária. Pode? Pode. Por quê? Porque ele foi cuidando, ele tem o ânimo de dono. Então, ok. Ele tem os 15 anos. Após ser ininterrupta, sem oposição, ele pode sim entrar com o uso campeão. Ele está amparado pelo extraordinário, justamente porque ele não tem o justo título e não teve a boa-fé. Porque ele não tem nada que o legitime naquela posse. A redução do prazo está lá no 1.238. O parágrafo único do Código Civil. O 1.238, parágrafo único do Código Civil, ele reduz o prazo da uso campeão extraordinário em 5 anos. Ele reduz em 5 anos, em 5 anos cai para 10. Era um 15. Cai para 10 se a pessoa estiver nele residido ou nele feito investimentos de cunho social. A gente falando aqui, o 1.238, parágrafo único. Ele fala aqui, o prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Quando você fala de obras ou serviços de caráter produtivo, tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Se eu estou alegando uso campeão extraordinário na área urbana, eu tenho que cumprir a função social da posse. Se eu estou alegando uso campeão extraordinário na área rural, eu tenho que trabalhar a questão da função social da posse. Então, tudo isso deve ser olhado. E a moradia, neste caso aqui, ele não falou de domicílio, ele falou de moradia. Então, para que você reduza para 10 anos, você precisa estar cumprindo. A questão da pessoa jurídica poderia caber aqui, nessa uso campeão? Eu entendo que não. Por estabelecer moradia, é onde você mora. Mas há entendimento divergente. Há entendimento que diz que sim, poderia caber. Uma ONG, por exemplo, ela cumpre a função social muito importante. Então, ela poderia estar abarcada. Porque se ela não tem o justo título, não tem a boa fé, o único caminho dela seria uso campeão extraordinário. A despeito do tema, a gente já tem uma pergunta aqui. Queria saber como faço para comprovar a soma de posses para ingressar com a ação de uso campeão. Seguinte, soma de posses. A soma de posses, na uso campeão extraordinária, você precisa, o poceiro anterior que veio antes, ele precisa estar devidamente, estar de acordo com você também. Os dois têm que cumprir todos os requisitos. Animos domine, o prazo não necessariamente, se ele tem 5 anos, você tem 10, pode ser somado sim. Só que, para somar, é preciso que os dois estejam amparados. É preciso que os dois preencham todos os requisitos. Não é necessário, lembrando, o justo título e boa fé. Porém, os dois devem estar devidamente na posse. A uso campeão, ela exige que você esteja na posse. E para somar as duas, para você fazer essa soma, é necessário também a forma de prova. Só falando da forma de prova. A forma de prova é, você pode usar testemunhas, contas de IPTU, ITR, tudo isso com prova. A prova testemunhal, foto, gente, leva fotos. O juiz não te conhece, ele não sabe quem é você. Leva, leva tudo que você tem, leva tudo mesmo. É a conta de água, é a conta de energia na área urbana, que na área rural, às vezes, nem tem isso, né? Então, você precisa realmente contar com a prova testemunhal. Mas e essa prova testemunhal, como é que ela funciona? Ah, tá, eu tenho um vizinho, ele mudou outro dia para cá, eu vou chamar ele. Não, tem que ser a pessoa que conhece, tem que ser a pessoa em que o juiz vai fazer perguntas e ele saiba responder que você realmente estava na posse ou que o seu antecessor estava na posse. O seu antecessor, quando você vai provar, é legal você, é importante você tê-lo. Às vezes acontece, tipo o nosso caso do extraordinário, a pessoa que estava na posse faleceu. E ela, nós não tínhamos como falar com ela, a gente ainda não tem esse sisteminha aqui ainda. Mas nós tínhamos pessoas que conviveram na região e que o conheciam. Então, essas pessoas servem como testemunhas sim, mas as pessoas têm que saber, tem que ser um meio idôneo. Você não vai pegar e chamar uma pessoa que tem um ano, que mora lá, não conhece nada, não sabe de nada e chamar para testemunhar. Então, as provas, elas podem ser tanto documental como pode ser testemunhal. No uso do capião é muito comum, gente, a prova testemunhal, porque a maioria desse pessoal, principalmente o pessoal que é do interior mesmo, eles não têm esses documentos e a maioria, às vezes, até conta de energia. Tem muitos lugares que a energia chegou agora, então a gente não tem como fazer, pegar uma conta, pegar um histórico de energia. Então, ele pega a prova testemunhal, leva as pessoas para poder testemunhar e falar o que houve no fato, mostra fotos. Também fotos, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade, porque o pessoal antigamente também tinha esse negócio que hoje é muito fácil. A gente pega aí o celular, tira uma foto, mas antes não era assim não, a gente tirava foto na festinha da igreja. Então, é muito complicado você pegar e fazer isso, mas realmente tem. A prova testemunhal é muito importante na ação de uso do capião. A gente falando ainda das provas. A prova, ela deve ser apresentada já no início. A prova, tudo que você tem, já leva logo com a sua petição inicial. Não fica pedindo, deixando que o juiz te peça. Faça um bonitinho, faça a sua peça bonitinha, junte tudo que você tem. Já leva, porque isso facilita, isso dá celeridade ao processo. Então, se você começa a protelar, 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 até o próprio juiz, às vezes, fica assim, nossa, a pessoa quer ter o direito, mas a pessoa também não colabora. Então, junte, não custa nada e é melhor sobrar do que faltar. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos. Gente, se você tem uma prova, se você tem algo para apresentar, não deixa para depois, não. Já apresenta logo, já traz logo, junta os autos. Porque você faz o juízo de valor antecipado, o juiz já olha aquilo ali e já fala assim, não. Ele já começa a pensar, ah, não, se tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Certidão, leva todas as certidões que você tiver, leva tudo, já leva tudo junto. Continuando a falar dos requisitos. Falamos da soma de posses, falamos da questão que ela, ah, deve ser contínua e pacífica. A partir do momento que teve a oposição, que alguém se manifestou, em que você não, a posse foi interrompida, ela pode ser interrompida, a posse. E aí você vai fazer o quê? A partir daquele momento é que vai começar a contar de novo. Só lembrando, o que é suspensão e interrupção do prazo? Suspensão, imagina uma linha aqui, ó. Eu levanto a linha, o que está aqui vai passar. Eu só suspendi, tá? Eu levantei o prazo. Imagina essa linha aqui. Levantei, se eu soltar, ela continua de onde parou. Isso é suspensão. Ele continua a contar de onde parou. A interrupção é diferente. A interrupção é como se eu tivesse aqui a minha linha, aí eu corto a minha linha, ela se separa. Ela se separa e aqui ela terminou, aqui ela começa de novo. Se ela terminou, ela recomeça. Aqui, na interrupção, ele recomeça a contar o prazo. Então, se você teve alguma das causas de interrupção do prazo, por exemplo, um caso de interrupção. Você está na posse do bem. E você não sabia que contra o dono, o proprietário, corria uma execução. E aí, esse bem foi a leilão, esse bem foi arrematado, esse bem foi adjudicado. A pessoa entrou com a ação de emissão na posse. Ele tem, ele foi legitimamente bem que é arrematado, bem penhorado e arrematado, esse bem, ele também tem uma forma de aquisição originária. Então, uma das características das formas de aquisição originária é que tudo que tem para trás não vem. Isso é como se um bem tivesse nascido de novo. E o que tem para frente é você que vai construir. Então, é como se fosse uma nova certidão de nascimento. Então, nós estamos diante de um novo, de dois direitos basicamente iguais, que é modo de aquisição originária se chocando. Então, o que acontece? Se você já tinha o direito a uso campeão, ótimo. Você ingressa no judiciário e fala, opa, peraí, pode até entrar por meio de um embargo. Opa, peraí, eu aqui, ó, seu juiz, estou na posse tem 15 anos. Eu estou na posse e quero a ação de uso campeão. Estou entrando, estou ingressando com a ação de uso campeão. Quero bem. Agora, se você não tem esse prazo de uso campeão, se você não tem, não concluiu os requisitos, foi feito lá o leilão judicial, o que vai acontecer? Você vai perder. Por quê? Porque você ainda não tinha cumprido os requisitos. E a soma da sua posse não vai se estabelecer posteriormente, a partir dali. Há uma interrupção. Ah, mas aí o posseiro anterior tinha 6 anos, eu tenho 10. Deu. Deu. Realmente deu. Existe a soma de posses. Agora, se você não tinha o prazo, se você não tinha com quem somar, e você estava na posse injusta e não tem os 15 anos, ali interrompe. Interrompe e começa a contar de novo. Lembrando, se ele começar a contar de novo, a pessoa não entrou lá com a emissão na posse, como eu falei. A pessoa que arrematou. Ele não entrou, ele falou assim, ah, deixa lá, é um investimento futuro. Quando eu precisar, eu vou lá. E aí a pessoa esquece. Passa mais, passa de novo o prazo de 15 anos. Olha, você ficou 30 anos no bem, mas tudo bem. 30 não. Vamos colocar aí, porque se você tivesse 15 lá, você já tinha conseguido. Mas vamos colocar aí que você ficou 25 anos. Aí você pegou e ficou no bem, mas esse período. Aí você terá direito ao uso campeão? Sim. Porque o uso campeão conta. Interrompeu o prazo, ele começa a contar de novo. Então, ele pode se dar tanto antes como depois. Então, da linha divisória da interrupção, ele pode contar, pode ser, ter o direito antes e ter o direito depois. A partir daquele momento. Breves interrupções, elas não quebram a continuidade da posse. As breves interrupções, que são, ah, saiu para viajar, ah, passou dois meses fora. Isso daí não quebra a continuidade. Você apenas deu breves interrupções. A contagem continua do mesmo jeito. Inconformidade e oposição, elas não se confundem. Inconformidade é quando a pessoa está ali inconformada. A oposição, não. A oposição é quando a pessoa se opõe de forma idônea. É quando a pessoa realmente diz. Ela vai lá, pede uma tutela, ela faz uma notificação, ela faz qualquer coisa idônea que possa demonstrar a sua insatisfação. Ela precisa demonstrar. O mero de sabor, como eu falei no início, o mero de sabor não seja. Ou seja, posse justa e injusta. Nós já falamos muito sobre isso. Mas vamos só lembrar. Cessada a questão da uso capião na posse justa e injusta. Que são os vícios que estão lá no 1200 e 1208 do Código Civil. A questão da posse violenta para título de uso capião extraordinário. A posse violenta para contar o uso capião extraordinário, ela conta do momento em que cessou. Apesar de você não ter que preencher o requisito lá da boa-fé, apesar disso, a violência não. Isso daqui é uma forma, é um vício na posse. A mesma coisa vale para a clandestina e a mesma coisa vale para a precária. Olha, o artigo 197, 198 do Código Civil estabelece que há casos em que não corre a prescrição. Como eu falei, a gente ainda vai trabalhar alguns mais na frente. Mas entre cônjuges na constância do casamento não existe prescrição. Entre ascendentes e descendentes também não existem. Ah, falando da ascendente e descendente, só uma coisa aqui para alertar. Não corre prescrição entre ascendentes e descendentes. Tá bom, beleza. Mas, um exemplo. Tem um terreno lá, vamos colocar lá no Ceará. Esse terreno o pai deixou, são cinco irmãos. Dos cinco irmãos, quatro estão em Brasília. Um está lá. Aí o pai faleceu, não foi feito inventário e aí o bem ficou lá. Esse único irmão ficou lá cuidando. Os de cá não iam lá nem para visitar para saber se ele está vivo ou morto. Não queria nem saber de nada, aquela terra não vale nada. Aquela terra, ele que fique lá, ele que cuide. Mas aí isso aí é comum acontecer. Aí houve um investimento, uma grande construtora resolveu comprar ali perto e fazer um resort. O bem valorizou. Aí os irmãos que estão aqui viram e falam assim, opa, peraí, a gente não tinha um terreno lá no Ceará? É, tinha. Opa, vamos fazer inventário do papai, porque aquele terreno lá, metade é nosso. E aí já se passou o período lá, os 15 anos passou e nunca mais aquele irmão tinha tido notícia aqui dos outros. Ele estava lá sozinho cuidando. Caberia uma alegação de uso campeão aí? Sim, caberia. Por quê? Foi abandonado, eles abandonaram, todo mundo abandonou. Agora, cuidado, se ele não abandonou, ele está ali, ele até não vai lá, mas ele deposita um dinheiro, ele vê, ele faz investimentos a longa distância, por exemplo. Ele pode fazer isso, um investimento a longa distância? Pode, claro. Isso não quer dizer abandono não. Abandono não, porque o fato dele estar distante, dele não estar necessariamente na posse, neste caso em específico, não necessariamente quer dizer abandono. Abandono é outra coisa. Agora, se ele realmente abandonou, deixou para lá, esqueceu, pode sim ser alegado o uso campeão aí. E já tem, inclusive, julgado nesse sentido e tem uma grande maioria da doutrina aí que segue esse parâmetro. Claro, sempre tem o direito é bom, porque o direito é dinâmico. Cada um fala o que quer, o que pensa e da forma que pensa. O direito, neste caso, a divergência, sim, tem uma posição aí que diz que não, que não caberia. Mas a grande maioria, a tendência é essa, entende que sim, sim, caberia. O tema é quase que pacífico nesse sentido. A gente já tem, inclusive, uma pergunta a respeito do tema. Vamos ver? Imóvel invadido pode ser uso capido? Pode sim. O imóvel invadido, ele pode ser uso capido em que situação? Desde que ele tenha sido invadido, mas que não tenha nenhum dos vícios da clandestinidade, da violência ou da precariedade. Ele foi invadido, passou-se o prazo, ninguém reclamou? Sim, caberia sim o uso capião daquele imóvel. A gente tratando dessa questão do imóvel invadido ainda. O imóvel invadido, a gente tem que lembrar lá, se esse imóvel foi invadido por alguém e a pessoa em que era o proprietário do imóvel, ele está a serviço do país, fora, ele está lá fazendo um serviço para o Estado, não corre prescrição. Se esse imóvel invadido pertence a um menor, não corre prescrição. Pertence a um incapaz, não corre prescrição. É de um imóvel invadido, é de passível de herança, é descendente, é ascendente, também não corre prescrição. São os casos em que não corre prescrição. Se não corre prescrição, como a gente fala em prescrição aquisitiva do modo uso capião, Então, se a gente está falando em prescrição aquisitiva e não está correndo a prescrição, a prescrição só vai começar a correr a partir de cessada a incapacidade, cessada a violência, cessada, cessou. Só naquele momento começa a correr. Então, o imóvel invadido pode, desde que não contenha nenhum dos vícios da posse, desde que não esteja abarcado pela não prescrição. Seguindo a nossa matéria, a prescrição, ela só será interrompida uma vez. Ela não é interrompida duas vezes, ela é interrompida apenas uma. É o que diz o 202 parágrafo único do Código Civil. Precariedade. Como eu disse, a maioria avassaladora diz que não corre prescrição na precariedade. Particularmente, seguindo o entendimento de grandes doutrinadores, eu entendo que sim. Cessada a precariedade, sim, pode correr a prescrição. Um contrato, por exemplo, de aluguel. O contrato de aluguel é um contrato, a pessoa tem a posse precária, ela está ali precariamente. Um contrato, ele cessou, finalizou, a pessoa parou de pagar aluguel. Aí a outra não toma nenhuma providência, não toma nada. Ela vai deixando, vai deixando, vai deixando. Chega um ponto que sim, pode caber sim a uso capião, desde que preenchidos todos os requisitos. O animus domini. Animus domini, aquela pessoa que age como dono. Lembrando, o locatário, comodatário, usufrutuário, credor pignoratício, não possuem animus domini. O fômulo da posse, são meros, eles são meros detentores. Eles apenas detêm a posse, eles não têm ânimo de dono. Locatário. Locatário, só lembrando, é aquela pessoa que aluga o imóvel. A pessoa que tem aquele imóvel apreço a algum valor. Comodatário, é o empréstimo, seja ele gratuito ou com alguma... Certa onerosidade, mas aí se ele tiver a onerosidade em valor pecúnia e tal, ele pode se transformar em aluguel. Então, o locatário, comodatário aqui, seria na espécie gratuita de comodato. Usofrutuário, aquele que usa, que tem o uso e percebe os frutos, que é o uso frutuário. Credor pignoratício. O credor pignoratício está ali no 1433 do Código Civil. Quem é o credor pignoratício? Por exemplo, para entender melhor. Eu tenho um anel, este anel. Eu pego este anel e vou até a Caixa Econômica e quero um valor de empréstimo. Este anel é um anel de valor, um anel caro. Vamos colocar aí que ele vale 100 mil. Tá, eu vou na Caixa Econômica e pego esse 100 mil. E pego 50 mil e dou esse anel de garantia. E aí eu entrego bem, pego o dinheiro, tá? Eu tenho um prazo para pagar. Se eu não paguei, a Caixa Econômica, ela é... Ela tem preferência na aquisição deste anel. Isso é o credor pignoratício, que está ali no artigo 1433 do Código Civil. Só para lembrar, aqui, 1433 tem o direito à posse empenhada, ou seja, ele tem o direito à posse do bem. Ele tem a retenção dela até que indenizem as despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por sua culpa. Quando ele guarda o bem, ele tem o direito de retenção pelo bem, pelos prejuízos que ele causou. Isso é o credor pignoratício. É como se fosse um empréstimo com uma garantia, só que ele tem preferência na garantia do bem. Bens públicos. A questão dos bens públicos. Eu falei mais cedo que a gente ia falar sobre isso. É um tema em que, a meu ver, o 191 da Constituição Federal, ele proibiu expressamente a uso capião de bens públicos. Só que nós temos os bens públicos formais e temos os bens públicos materiais. Bens públicos materiais é aquilo em que o Estado está fazendo uso, em que realmente é dele. Agora, nós temos os bens públicos formais, como, por exemplo, as terras devolutas. As terras devolutas, elas são bem públicos, bem público formal, desculpa. Ele não tem um dono. Não tem nada que diz que ele é dono. Porém, o Estado, ele fica como se dono, ele tivesse, ele tem a posse daquele bem. É aquele bem que ele não tem um dono específico, ele não tem uma matrícula de imóvel registrado em nome privado. Então, o Estado entende que é dele. É dele, pronto e acabou. Estes bens, a meu ver, caberia sim ao uso capião. Mas, o meu ver, serve para alguma coisa, a gente não serve para nada, não vale um big big. Então, e eu entendo isso seguindo, eu sigo o entendimento de quem vale sim. Este vale, Cristiano Chaves, mais uma vez falando dele, que eu gosto muito da doutrina dele, que é muito boa. Mais uma vez falando, ele entende que sim, é cabível. Já a grande maioria, Flávio Tartucci, tem outros também maravilhosos, entendem que não. Mas, a meu ver, o que é a função do Estado? O Estado não tem a função de proteger? A própria Constituição não diz que a propriedade, ela deve ser protegida? Então, se a própria Constituição diz e a pessoa cumpriu a função social da propriedade, a pessoa está ali no bem, ela é produtiva, claro, cada caso é um caso. Tem gente que quer utilizar a invasão de terras como comércio, só que já tem aquele senhorzinho que mora lá no interior, em que ele está ali, ele não sabe que aquela terra é pública, ele vive daquilo. Então, caberia sim, eu acho, a meu ver, caberia. Só que, avassaladora, eu estou falando de avassaladora, se alguém perguntar na rua, ah, cabe o usucapião de bem público? A resposta é não. Não mesmo. Está ali no artigo 191 da Carta Magna da Constituição Federal, está ali no artigo 102 do Código Civil de 2002, está na suma 340 do STF, do Supremo Tribunal Federal, está no artigo 2º do Decreto 22.787, de 1933, está ali no artigo 200 do Decreto-Lei 9.760, de 1946. Então, assim, é vasta, é vasta mesmo, gente, o entendimento, é vasto a legislação que diz que não. Mas a gente caminha para uma melhor, eu digo, uma mutação constitucional. A gente caminha para isso. Por que eu digo que a gente caminha? Nós temos a apelação cível número 10194.10, da cidade de Coronel Fabriciano, publicada em 27 de 1 de 2012. É uma situação envolvendo o DR, o Departamento de Estradas e Rodagens, em que foi alegado que ali pertencia a DR, mas os moradores ganharam a ação de uso campeão. Eu considero esse entendimento, só para afirmar, quando for pesquisar, é apelação cível número 1.0194.10.011238-3-100 de ré. Esse é o número que vai aparecer provavelmente aí para vocês. Esse é o número da apelação. É quase que um divisor de águas. Por quê? Foi a primeira vez, depois da Constituição Federal de 1988, que se teve esse entendimento. Ela é lá da cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E eu recomendo muito essa leitura, porque foi embasado em alguns princípios, foi embasado na função social da propriedade. E é uma leitura, além de ser boa, de um conhecimento extraordinário. Impossibilidade de uso campeão de direitos pessoais. Muito importante esse tema. Eu brinco às vezes, que eu falo, o que são direitos pessoais? Muita gente tem dúvida no que é direito real, direito pessoal. Direito pessoal. É possível uso capir, por exemplo, vamos pegar aqui. Ah, eu quero uso capir a beleza da Gisele Bitt, é o meu sonho. Tem como? Não. É direito pessoal, é aquilo que é dela, é da pessoa. Integra a sua personalidade. Bens naturalmente inalienáveis. Por exemplo, eu vou uso capir o lago Paranuá. É possível? Não. Não é possível. Eu vou uso capir o oxigênio para vender. É possível? Não. Não mesmo. Os bens que estão fora do comércio, é possível? Não. O que são esses bens? Por exemplo, eu tenho, vamos colocar aqui um exemplo, tá gente? Não tenho esse vizinho. Tem um vizinho que ele tem um carregamento de cocaína. Aí largou lá. Tá lá. Aí eu vejo lá e falo assim, nossa, olha o valor venal desse negócio aqui. Vou uso capir. É possível? Não. Até mesmo porque é uma atividade ilícita, né? Mas são bens fora do comércio de uso proibido. Bem de família. Alegação de bem de família na uso capião. A alegação de bem de família, como todos sabem, o bem de família é extremamente protegido. A proteção do bem de família foi extremamente ampla. Porém, se você abandonou seu bem, se você deixou a posse, se você não tá nem aí, eu acho, a meu ver, não só a meu ver, como entendimento até mesmo dos tribunais e tal, que não há proteção do bem de família aí não. Não é bem de família, porque o bem de família é aquele que você utiliza para moradia e residência da família. É aquele em que você mora nele e depende dele. Se você não precisa, se você abandonou é porque você não precisa. Se você não tem a posse dele, é claro, sempre lembrando, a posse tem que ser, não pode ser precária, não pode ser clandestina, não pode ser violenta. Mas, preencher os requisitos da uso capião, sim, pode ser o bem de família uso capido. O artigo 1819 do Código Civil, ele fala da herança jacente. A herança jacente é aquela herança sem dono. É a herança em que a pessoa era sozinha, tem um bem e aí esse valor de imóvel, ele foi para, ficou sem ninguém. Bem, a partir do momento em que foi considerada herança jacente e o Estado, a herança jacente é aquela que vai para o Estado, o Estado pegou essa herança para ele, não cabe o uso capião. Agora, cuidado com isso, se a herança ficou lá, tá, o Joaquim era dono das terras e tal, Joaquim foi e morreu. Aí o Joaquim tinha um caseiro, o caseiro dele ficou na posse. A família poderia ter entrado, feito inventário e tal, foi assim, ah, Joaquim tá lá, deixa lá. Enquanto ele é o caseiro, não, ele tem a mera detenção. Agora, a partir do momento em que ele deixou de ser o caseiro, ele passou a cuidar do bem, ele passou a zelar, como se seu fosse preenchido os requisitos, sim, caberia a uso capião. Agora, declarada a herança jacente, não tem dono, não tem parente conhecido, ninguém gritou, é meu, ficou lá, ninguém foi lá, sim, caberia a uso capião. A gente tem mais uma pergunta a respeito do tema, mas vamos dar uma olhada. Imóvel incomodado pode ser uso capido? A questão do imóvel incomodado. Imóvel incomodado é o imóvel emprestado. Se ele tá emprestado, ele tem a tolerância, então não, não caberia a uso capião. Agora, cessado o comodado e a pessoa que é o legítimo proprietário não tomou as providências, aí sim caberia a uso capião. Agora, enquanto for incomodado e houver prova de que está incomodado, não, não caberia. Mas, cessado sim, caberia sim. Seguindo, a gente tinha falado da herança jacente e vago, bem vago, ficou, a pessoa deixou. O fato de estar vago, ter deixado lá, sim, também caberia a uso capião. Neste caso, porque o vago é o abandonado. Se está abandonado, não tem dono também. Falaremos ainda do tema dos requisitos. A gente fala, falou já várias vezes da sem oposição. A oposição, ela deve ser feita de forma idônea. Falamos sobre isso. O ânimos domine, falamos. A interrupção, lembrando, breves interrupções, aquelas que são breves mesmo, gente. As breves interrupções não ensejam a suspensão ou a interrupção do prazo para uso capião. Agora, a pessoa ficou no bem, dois anos, some, fica aí cinco anos fora, volta, fica mais dois, fica mais dez anos fora, volta, fica mais um, aí também não dá. Por quê? Exige que seja a posse contínua. Seguindo, lembrando também, a extraordinária não requer justo título ou boa-fé. Não requer nenhum dos dois. O justo título poderia ser, a gente já falou, que são os contratos, sessão de direitos e tal, são vários os justos títulos. Mas, aqui não, aqui a gente não fala em justo título, a gente fala somente na permanência. O artigo 1.238, parágrafo único do Código Civil, ele fala na redução do prazo para uso capião extraordinário. O 1.238, ele fala o seguinte, parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo, reduzir-se-á a dez anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Tá, obras e serviços de caráter produtivo. Se a pessoa mora no imóvel, é uma área, é muito comum nos interiores, a pessoa montar ali uma bodeguinha na frente, um botequinho, um comérciozinho. Ali é de caráter social? Sim, é assim. Ali, além dele estar vivendo, ali, além dele estar morando, além dele estar tirando o seu sustento, além disso, ele ainda serve à população. Ali num local onde não tenham acesso? Sim, claro, redução. Claro que se ele morando, já automaticamente, ele morando, cuidando do bem, ele já vai estar abarcado aqui pela redução. Requisitos da petição inicial. Quando a gente fala da petição inicial, da uso capião extraordinária, como eu sempre falo, gente, o juiz não é seu amigo, ele não é seu vizinho, ele não conhece a sua vida. Você precisa falar externa, coloca para fora, coloca toda a sua história. Ali no endereçamento, você já indica o juízo competente. Onde é que você vai pleitear a sua ação de uso capião extraordinária? No local onde estiver situado o bem. É lá a competência. E quem é competente? A vara cível. Tem lugares em que, por ter só uma comarca, por ter só um fórum, por ter só, é bem limitado, às vezes acontece. Da vara, por exemplo, aqui em torno de Brasília, a cidade do Novo Gama, a gente tem ali a primeira vara cível de imóvel, de sucessões, família e sucessões. É tudo junto, coitado do juiz, gente. Trabalha aqui, é uma beleza. Então, é tudo junto, é tudo para ele. Agora, tem lugar que é separado de imóveis, sucessões, família, tudo separadinho. Então, vai depender do local. Então, você tem que entrar, entra no site. Ah, é no Rio de Janeiro, entra lá no site, olha. Você vai olhar se tem, se naquele local tem, todos os sites, todos os tribunais do país têm essa especificação. Então, você entra lá e olha. Não custa nada e facilita muito. Continuando a questão da inicial. Você vai qualificar as partes normalmente, de acordo com o 319 do novo CPC. Vai lá, vai colocar endereçamento. Endereço, gente, é muito importante. Coloca endereço, coloca CEP. O novo CPC diz para colocar, inclusive, e-mail. Quem não tem e-mail, não tem jeito, né? A gente ainda falando dos requisitos da petição inicial. Então, você vai contar para o juiz e ali você vai descrever. Vai falar tudo o que você tiver para falar. Nos fatos, conte os fatos, conte tudo. Como que você conseguiu a posse, fale dos confinantes, cite os confinantes, peça a intimação dos confinantes. Serão, só lembrando, eles serão intimados pessoalmente. Então, faça, enxuga, apresenta as provas, apresente tudo neste primeiro momento. Bom, finalizando a nossa aula, nós falamos hoje da ação de uso campeão extraordinário. Nós falamos de quê? Nós falamos dos requisitos. Nós falamos que não precisa, gente. Não precisa, não esquece, não precisa. Ajusta o título e boa fé. Nós falamos dos vícios da posse. Nós falamos também da questão da herança jacente, falamos questão da herança vaga. Então, foi isso. Então, na próxima aula, estaremos falando do uso campeão constitucional. Ou seja, nós trataremos do uso campeão rural e trataremos também da uso campeão urbana e da uso campeão familiar, que está dentro da urbana, familiar, coletiva. Falaremos tudo na próxima aula. Então, aguardo vocês. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.